Virgem, horóscopo do dia para o signo de virgem, a lua segue no seu paraíso astral e ajuda você a dar um show na criatividade, bom humor e simpatia por onde passar. Para melhorar ainda mais, a lua forma um bom aspecto com Netuno e Plutão, favorecendo a sorte no jogo e apostas. Há chance de ganhar um sorteio nas redes sociais, mas nem tudo são flores. A lua também deve se estranhar com Marte, avisando que brigas e contratempos podem azerdar seus planos à tarde. Programe-se melhor e não confie só na sorte, meu cristalzinho. A noite será perfeita para ficar perto de pessoas queridas. Não esqueça de expressar seu carinho por todo mundo em casa ou entre amigos. Se estiver só, pode envolver um crush ou até dar um passo mais sério no lance que era meio inconsistente. Se você já tem alguém para chamar de seu no romance e uma briga não está descartada, mas com tantos ars jogando no seu time, tudo indica que farão as paz rapidinho e deixarão o lance ainda mais protegido no final. Para você de virgem, palpite do dia 20, 38 e 47. A cor é prata e se você está solteiro ou solteira, afinidade amorosa com escorpião, peixes, ares e gêmeos. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida, no amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral apenas em dezembro, 24 e 90, boleto ou cartão, faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Michael pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado, só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade e como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24 e 90, WhatsApp está na tela ou na descrição. Você fala diretamente comigo, astrólogo Michael, 24 e 90, boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz, gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral destrave a sua vida hoje mesmo. Fale comigo e faça seu mapa astral destrave a sua vida hoje mesmo. Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Tchau.